Fala, galera! Beleza, mano? Já deixa o like no vídeo, se inscreve no nosso canal e segue lá no Instagram Sami Underline Fatal se você quiser comprar cupons mais barato, mano. Cara, depois de tanta evolução, depois de tanto up na nossa conta, agora a gente vai fazer o quê? Vamos GVG pra ir testar como é que realmente tá a nossa força, né? Então vamos lá, mano. Botar um GVGzinho aqui e ver o que que dá. Meus amigos, meus amigos, bruxão e coruja, mano. Ele tava chamando o Vitor pra fazer um GVGzinho, então a gente já vai fazer um GVG legal. Como tem muito tempo que eu não faço GVG na conta aqui, foi só vídeo de evolução, 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 evolução. Então vamos fazer um GVG, vamos realmente ver como que essa conta tá. Eu acho que ela está muito forte, tá ligado? Só que os caras também são fortes, então... Vocês estão ligados como que é as coisas, né? Top 1 e o top 4, 5, 7, eu acho, do bruxo. O bruxo, como ele perdeu aquele evento, mano, deve ter realmente ficado pra trás, mas nada que impeça não. Escudo de dano, né? Escudo de dano, Vitão. Vamos lá. Se quiser focar o coruja, já tá safe também, eu acho. Já lá, nós dois, ele não vai, mano. Buenas, Vitor. Caramba, a continha arrancando bem, tá? A continha arrancando bem, velho. Pode dar um delay pra eles, tá? Mas eu acho que é o melhor se fazer mesmo. 8,48. Ele tá um pouco mais forte ali, mano. Mas foi na jaca. Foi na jaca, moleque. Vamos lá. O Vitor tá sem fone, eu preferia que ele estivesse na carro comigo, porque pra conversar seria muito melhor, tá ligado? Já vieram com estrateginhas, ó, moleque. Cara, se ele não usa esse escudo, eu acho que ele pegava um delay, tá? Se ele não usa esse escudo, eu acho que ele pegava com escudo, não dá, mano. Se ele não tivesse usado, acho que ele tinha um delay. O Coruja tá por aqui, veio o solo, né, mano? Tá, o bruxo vai gelar, usa a habilidade, ok. Vai tentar tirar meu escudo, mas eu acho que ainda vou continuar, porque eu usei muita coisa, tá ligado? Aí, isso que eu falei, ó. Como ele usou escudo, ele não pega delay. Cara, já vou aproveitar e tirar o som do WhatsApp aqui pra não ficar incomodando vocês, mano. Perfeito, Vitor. Nossa, jogando, hein? Dá pra ver onde ele tá aqui? Cara, eu continuo com o escudo, mano. Vou só ver. Onde que esse miserável tá, velho? Tá colado no Vitor ali? Tá em ti, eu acho. Os dois tão de escudo, então. Ah, tá bem no Vitor, bem no Vitor, ok. Vou usar essa aba. Usa essa habilidade nele, pode usar. Aí eu uso a outra, a gente dá as duas esquemação, tá ótimo. Beleza. Agora eu uso essa e essa aqui. Só que não sei se eu vou acertar, mano. Perfeito, moleque! Ok, até então tudo ok. Acho que o bruxo vai tentar tirar o Coruja. Porque senão ele vai fazer escudo e etc. Vai tentar tirar. Só que eu acho que ele já deve ter passado a vez, tá? Se bem que não, não passou não. Era a vez do bruxo mesmo. Fez muito certo, mano. Fez muito certo. Jogaram bem agora ali. Só que o escudo já saiu aí, de qualquer forma. Vamos lá, a gente tá com duas queimações. A gente também, eu acho, estamos com duas queimações. Pelo menos eu tô. Eu tô. Vai em mim. Ele vai em mim, não vai em você não, pô. Esse delay do bruxo que deve ter dado uma pegada, velho. Porque eu usei só gelo e o pet. O bruxo usou mais dois e escudo. E ele conseguiu pegar delay. Delay, nossa. Tem que matar o Coruja. Nossa senhora. Não, não, não. Eu tenho um delay dele. Mete dano aí. Mete dano. Não dano, Vitor. Eu vou gelar. Eu gelava o Coruja. Era dano aí. Pô, ele fez tudo errado, velho. Tudo errado, mano. Tudo errado, tudo errado, tudo errado. Por que que ele fez tudo errado? Porque eu já tinha usado essa habilidade e ele continua usando a mesma habilidade, tá ligado? Eu tenho. É, aqui a gente vai perder na estratégia, velho. Puta que pariu. É, mano. O Vitor vacilou ali. Esse escudo dele, esse escudo seu, não fez sentido, pô. Quem tá morrendo, sou eu. Ele vai focar em mim. Aí tu, em vez de bater, vai usar escudo. Não faz sentido o cara tá full life, vai usar escudo, pô. Eu falei, é hora de matar ele ali. Ele vai lá e mete um escudo, em vez de matar o Fulgano em cima do Coruja. Ele dava full dano. Aí, se bem que o bruxo vai lá e pé furante, mais uma vez, né? Ele dava full dano. Era só eu gelar e ele dava full dano de novo, entendeu? Ele conseguia matar o Coruja, pelo menos. Mas daí, você fez merda, pô. Viajou demais. Cara, DD Tank, velho. Nessa fase aqui, o cara pode ser fraco, pode ser forte. É estratégia. Se você errar na estratégia, acabou, mano. Acabou. Muita gente com UFC alto, muita gente tankando, não adianta. Mas vamos lá. Bom que a gente vai aprendendo, pô. Eu também não tô com muita estratégia de DD Tank, não. Pra GVG, porque eu jogo muito PVP. Tô jogando muito PVP, então. Não tô acompanhando como que é em dois, tá ligado? Vamos lá. Cara, já é a quinta, sexta vez que eu pego ou Coruja ou Bruxo no PVP, agora em GVG. E sempre um deles ativa perfurante, tá? Acho que até poderia matar sem perf, mas só o fato de estar ativando toda hora já é um negócio muito roubado, tá ligado? Vamos ver o que o Victor vai fazer. Agora, é por isso que eu falei, eu preferi a Cal. Mano. Mano, não tem sentido, pô. O que ele tá fazendo, véi? Ele vai gelar o cara que tá com menos life, gente. Olha, olha o... Não, 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 não. Não tem, não tem sentido. Não faz sentido, pô. Não, não, só não faz sentido nenhum. Tá louco? Oxe, ele acabou de gelar e vai dar o pau no cara? Meu Deus. Que isso, Victor? Tu gela o cara e depois dá o pau nele? Oxe, 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 oxe. A chance que ele tinha de matar, ele usou o gelo, mano. Meu Deus, mano. É gelo? Ai, meu Deus, véi. Cara, vamos lá, né? Vamos fazer, não tem jeito. Ai, ai, ai. Difícil, mano. Prefiro jogar duas contas e não tem jeito, véi. Conta tá forte, mano. Era só jogar certo, pô. Era só jogar certo. A conta tá forte. É, amigos. A vida é cruel, amigos. A vida é cruel. Já voltamos aí. Desanimou, porque o cara só fez errado, pô. Só jogou errado, tá ligado? Aqui estou mais um dia. Vamos lá, mano. Aquilo, véi. Errar a estratégia já perdeu o jogo de novo, se for assim, tá? Tipo, tem que pensar muito. Mas é o que eu falei, véi. Não consigo jogar e digitar. Tipo, eu falei, vamos cá. Se não for cá, não tem como, pô. Por que como jogar e digitar ao mesmo tempo? Não, relaxa. Se eu joga, não é assim que se faz, pô. Aí depois o cara pode falar, não, você é mesmo ridículo, tá ligado? Porque, pô, os caras jogando de qualquer jeito. Então, vamos lá. Aqui estou mais um dia. Boa. É bom, mano. Porque ele já usou avião. Então, ele já usou avião. E além dos avião... Cara, aqui eu morro. Aqui eu não morro nada. Mas eu vou... Além de já usar o avião, ele não vai ter ângulo pra sair. Não vai conseguir sair. E nem teria delay pra sair. Então, o coruja ali está ignorado, tá ligado? Eu morro... Não, eu estou ligado, pô. Eu estou ligado. Tá, ângulo ele não tem. Bru! O Victor joga muito bem, véi. Só que a questão é... Exatamente o que eu estou falando. A estratégia é pra você conseguir jogar. Acertar ele acerta, tá ligado? É o que vamos ver na real, né? Pô, mas eu sempre falei, tipo, isso. Da questão da estratégia, mano. É que... O Victor já deixou de ganhar torneios, mano. Por causa só da questão estratégica. Porque acertar... O cara acerta tudo, pô. Ó, o coruja é ignorado ali, tá ligado? Então, dá pra... A gente dar uma focadinha ali no bruxo. Como eu estou com o escudo já... Mano, ele... Nossa, ele tirou a chance que ele tinha pra sair, velho. Não entendi ali, não. Tá aqui, né? Vamos botar um 12. Ai... Não são... 2, na real, mas tá bom. É que eu ia pensar... Eu, tipo, nem pensei em botar 12 direto. Eu falei 12, mas eu falei, eu ia botar um pouco mais. Era por causa do relevo. Na hora que passou o tiro, eu falei, vixi... Já tem que voltar. Na real... Não, os caras estão tão igual a gente, pô. Apenas nada, pô. A super... Tem mais defesa que eles, pô. A única questão é o HP, só. De resto. Usa pet. Petzão de queimação. Isso. Eu poderia ter usado já o... O pet lá no bruxo também, no invés de ter... Verdade, eu poderia ter usado o pet, velho. Mas o bom é que eu tenho o pet aqui ainda. E se eu usasse, eu acho que eu ia errar. Então tá... Tá ok. O bom é que o coruja aqui, ele já tá meio, meio, meio fora do game, né? Tá voltando agora com esse ângulo que ele vai ter. Mas ele tá difícil de ser acertado mesmo, de acertar ele mesmo. Tá ok. Tá safe, tá safe. Mas não tinha medo do que fazer. Ele é só usar o petzinho da AP mesmo. Cara, o bruxo pegou um delay com escudo e usou full damage. Eu vou tentar só usar o pet e ver se eu pego um delay. Vamos ver. O engraçado é que a conta do bruxo, mano, ela tá inferior, referente a tudo, FC, atributo, mas ela tá batendo muito mais que a gente. Eu não consegui ver o cálculo ainda. O que é isso, Vitor? Hum, tô conseguindo entender. Talvez eu tenha um delay do bruxo, não do coruja. Vamos ver. Aqui estou mais um dia. Tá, acho que nem tirou o ângulo do Vitor, porque ele consegue de trás acertar ali. Não vou nem falar. Tem que mudar aqui, ainda vou ver o que ele vai querer fazer. É o que eu pensei mesmo, de botar mais doisinho. Eu até ia falar que eu fazia isso, né? Que deu bom, velho. Que eu uso escudo, gelo. Consegui ignorar o bruxo. Mais uma rodada. Aqui em maçã o bruxo pega. Tá eu e ele com escudo, mano. E o bruxo já perdeu o escudo ali. Eu não sei se a coruja vai querer tirar o escudo do bruxo, o gelo do bruxo. Só que ele vai tentar meter um pet lá no corote, tá bom. Não pegou, mas acho que pegou a queimação, né? Na real, não. Só pegou... Pegou e foi nada. Pô, no bruxo. Não, não, não. Aqui, aqui, não. Vitor, Vitor, Vitor. Eu estou com o escudo, mano. Meu Deus. Por que voar, tá ligado? Tem que matar um, mano. Tem que se livrar de um logo, velho. Depois é um contra um. Eu entendi que ele quis sair da cara do... Puta, velho. Eu entendi que ele quis sair da cara do coruja, mas ele sair daqui, ele me fode muito, entendeu? Era só ele dar pau no bruxo, o bruxo já ia sair do gelo e eu estava com o escudo seixo ali, mano. Tomara que ele consiga me tirar do escudo, pelo menos, porque eu não perdi o escudo ainda. Agora me tira. Puta, 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 tá bom. Também que eu continuo com o escudo, mano. Será que pega todos esses tiros com esse vento? Tá, tá ok. Pegou tudo não, mas... Pelo menos ele... Acho que ele perdeu um ali em cima de mim aqui. O coruja tá ok ali. Nenhum dos... Não, nos dois... Acho que com esse vento nenhum dos dois acerta, mano. Nossa, deu bom até. Só que ele... Se ele ficar ali, vai cair bem no buraco ou não? Vai ter que voar de novo. Vamos ver. Se ele ficar aqui, o coruja não consegue acertar ele. Aqui, ó. Tá ligado? Seria o melhor. Mano. Você tá usando a mesma ab que eu. Ela não dá combo. Ah. É, mano. É, meus amigos. Por que eu não faço o GBG? Tá explicado pra vocês. Tá bom. Cara, era aqui, ó. Era só voar aqui. Eu falei pra... Tipo, tá vendo? É simples o negócio. E eu só gosto de jogar conversando por conta disso. É foda, velho. É foda, velho. Isso muito foi, dá. É, cara. Difícil, tá? Jogar de tanque hoje em dia tá muito difícil, mano. Não tem muito o que dizer, não. Só aceitar com isso aqui. Aí vocês falam que eu não gravo quando eu pode, quando eu perco. Eu vou, vou postar pra vocês verem a realidade da situação. Que a gente tinha chance real de ganhar, tá? Só que... Não fez muito sentido nada do que ele fez. Aqui estou mais um dia. Meu Deus. Cara... Só meter dano aqui, eu não vou nem pensar, né? Vou só jogar esse aqui mesmo. Eu deixei a mesma coisa porque o vento saiu de 2.2 pra 0.3. Então, a ideia é que pegue certinho ali. Não vou nem criar estratégia mais, mano. É só aceitar e acabar a partida. Porque sem condição, velho. Além de não conseguir fazer o que tinha que fazer, ele se matou. Ai, senhor. Difícil, mano. Difícil. Aqui estou mais um dia. E o que eu tô falando? Como ele não é acostumado a jogar GBG, se ele usar a mesma habilidade que eu usei agora, ele vai cancelar a minha habilidade. Além de não fazer efeito, ele vai cancelar ela. Então, aqui é uma sala que eu nem uso, entendeu? Isso é uma pessoa que não tem estratégia pra... Segunda partida, segundo perfurante. Não, eu vou realmente mostrar isso aqui pra vocês, tá? Pra vocês verem o quanto que é absurdo, mano. É isso, velho. Deixa o like se você gostou dessa merda. Valeu. Tamo junto.